Eu fui numa pescaria, lá no rio Itajaí Fiquei umas três semanas, passeando por ali Encontrei uma morena, cabelo escuro e caquei Mulher bonita e charmosa, igual essa eu nunca vi Joguei o azonato, só pescava lampari Ali fiz muitos amigos e também me diverti Passei a mão na viola e eu fiz as cordas de mim A mulherada bonita me pediu pra refletir Os pescadores mentirosos, tinha muito por ali Dava ele o chão cascudo, que é danado pra mentir Dona o Zirato virava, recomeçava a sorrir Cada piscada que dava, era cinco lampari E daqueles pescadores, que eu nunca mais esqueci Com aquela gente boa, que estava por ali Eu fiquei impressionado, coisa linda que eu vim Um dia eu vou voltar, pra pescar no Itajaí Que você queira, que você queira, que eu não me assisti Deixe que eu não me esqueci